Olá professores, olá estudantes e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, meu papel no desenvolvimento sustentável. Eu sou o professor Osmar e estarei com vocês aqui substituindo a professora Roberta e falando especificamente sobre toda essa questão que envolve o desenvolvimento sustentável, a saúde pública, estatística e saúde pública, além do meio ambiente, conversando, trocando aquela ideia com vocês, apresentando hoje uma proposta de trabalhar as ideias de número de uma população, número especificamente de uma amostra. Sim, amostra tem especificidades, ela tem determinadas características, eu não vou simplesmente chegar e pegar um pedaço e pronto, tá tudo certo. Existem rigores matemáticos que determinam como tudo isso é feito e a gente vai apresentar isso aí na aula de hoje para vocês. Nosso diretor, o Guilherme, vai colocar para vocês a estrutura da nossa aula, né, aquele título, vamos dizer assim, a introdução. Estamos aí na estatística, na saúde pública, ok? Atividade 3, amostra populações grandes ou desconhecidas é o título da nossa aula. A aula produzida aí pela professora Roberta, nosso aprofundamento curricular, meu papel no desenvolvimento sustentável, a unidade curricular de número 1 aí, ok? Água e energia e o componente curricular aí tão exaustivamente, né, repetido aí para vocês, tá? A estatística na saúde pública e meio ambiente, temas muito, muito atuais e muito importantes aí no nosso cotidiano, na nossa, nossa rotina, na nossa sociedade de maneira geral nos dias, nos dias atuais. Muito, muito importante, tá ok? Hoje a aula tem um pouquinho, um teor matemático, né, associado aí à estatística, mas a gente vai trabalhar e vai mostrar para vocês qual que é a dinâmica toda, vocês vão compreender bem, bem legal. Deixo uma calculadora, amostra aí, né, do ladinho aí que de repente é muito, muito interessante você utilizar para, por exemplo, agilizar os cálculos. Então, é legal, tá ok? Vamos lá, então. Então, o que a gente tem aí? Temos a estrutura aí da atividade 3 divididas em aulas, tá ok? A aula 1 foi uma reflexão sobre o público-alvo, né? A aula 2, técnicas de amostragem, a professora Roberta falou bastante sobre isso, ok? A aula 3, amostra casual ou simples, ok? Estive nessa aula aí com ela, a professora Ilana também, amostragem sistemática. Temos aí na aula 5, amostragem estratificada proporcional, aula 1, tá ok? E amostragem estratificada proporcional, aí a aula 2, na aula 7, pesquisa populacional. Aí na aula 8, comparando pesquisas, tá? A aula 9, amostra populações grandes ou desconhecidas, né, foca o objeto aí da nossa aula. Percebe que tem aula, né? E aí, se você tiver a curiosidade, tiver legalzinho aí, buscar mais conhecimento, buscar toda a estrutura, buscar todo o roteiro, né? Todo o desenvolvimento dessa sequência de aulas aí que a professora Roberta produziu, fique à vontade. As aulas estão disponíveis aí para você no repositório, baixa o, baixa todo o roteiro, né? Baixa toda a estrutura lá, a PPT, roteiro, tudo que você puder utilizar, faça o melhor uso que você achar que ele usa adequado aí, utilize o professor dentro da sala de aula, adapte, né? Ajuste aí a sua realidade, a sua rotina, tá ok? Então, é essa a nossa proposta. Temos aí o eixo estruturante, né? No caso aí a investigação científica, murteador de muitos, muitos, muitas aulas aí que a professora Roberta produziu para vocês. O objetivo da aula é apresentar a fórmula, sim, olha, característica, matemática, estatística, vive muito de fórmulas, né? Quem já viveu, quem teve que estudar, quem teve que fazer um levantamento estatístico aí, apresentar algum trabalho, sabe muito bem o que é isso. Então, temos aí aqui o objetivo da aula é apresentar a cada um de vocês a fórmula, a fórmula, o cálculo do tamanho da amostra para populações grandes ou desconhecida, né? A aula 9, que foi apresentada para vocês anteriormente. Lembrando que essas aulas, né? Esse material, ele sempre produzido em razão ali do mapa, né? Que é o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. Então, todos esses conceitos, todas essas aulas que a gente produz aí, apresenta para vocês utilizarem a sala de aula, divulgarem e conversarem, né? Produzirem conhecimento. Elas são noteadas aí por todo todo o material que tem no mapa, tá ok? Então, vamos a ela então. Olha, quando nós calculamos o tamanho ideal para uma amostra, aí descrita em negrito, em uma pesquisa estatística, garantimos que os dados coletados representem as características da população, do público-alvo dessa pesquisa. Sim, tá? Então, indo lá no comecinho da aula, a gente falou alguma coisa nesse sentido. Veja, quando você vai pegar uma amostra, não um senso, né? A professora Roberta, inclusive, já falou isso para vocês, né? Esses dois, basicamente, aí, dois tipos de pesquisa mais utilizados, né? É a pesquisa censitária e a pesquisa amostral. A pesquisa censitária leva em conta toda a população, mas em muitas, muitas situações, né? A pesquisa censitária, ela se torna inviável, né? Por conta aí da demanda de tempo, valores, enfim, estudos específicos. Então, tem muitas características aí, que impedem, né? Ou que dificultam uma pesquisa, uma pesquisa censitária, tá? Ela tem muito complexa, demanda muito tempo, demanda muitos gastos. Então, normalmente, né? Mas também não é regra, né? Se opta aí por uma pesquisa amostral. E, lógico, ela não pode ser feita de qualquer maneira, né? Eu vou simplesmente pegar um pedaço aí de uma população, entendo a população como objeto de estudo, tá? Então, a população que a gente fala de estatística, ela não é gente, né? Cria essa associação. A população aí é o objeto de estudo. Pode ser uma população de formigas, pode ser uma população de lobos, guaras, enfim, tá? Ou com a população de bactérias, enfim, qualquer coisa assim que mereça o estudo, tá ok? Então, acontece, existem determinadas características que fazem com que a amostra, ela seja significativa, tá ok? Então, é essa a proposta, tudo bem? Bom, vamos considerar populações grandes ou desconhecidas, tá? O tamanho ideal para uma amostra, se a gente for considerar isso aí, tá? Então, esse cálculo de populações muito, muito grandes aí, ou desconhecidas, para que se pegue, né? Para que se escolha uma amostra, o que acontece? Ela não é feita de qualquer jeito. Existe um modelo matemático aí, o professor Roberto chamou de expressão algébrica, tá ok? Então, é um modelo matemático que faz com que a gente encontre o tamanho dessa população. E aí, ela é caracterizada, né? Por essa expressão algébrica, bastante comum aí na rotina de vocês, trabalhar com expressões algébricas. Acredito que essa fórmula aqui, ela seja relativamente nova, né? Talvez até desconhecida para vocês, tá? Mas a gente vai falar bem devagarzinho aí o que significa cada uma dessas coisas. O N aí, que no caso é o tamanho da amostra, é igual a Z elevado ao quadrado, ô professor, o que que esse Z, essa sopa de letrinhas, né? Vezes o P, vezes 1 menos P, esse 1 aqui, esse 1 a gente vai falar dele daqui a pouco, dividido por E elevado ao quadrado. Nossa, professor, já desanimei. Não, não desanimo não, porque esses dados aí, eles são oferecidos para você, tá? Ok? Muitos deles são oferecidos e você vai ter o trabalho aí simplesmente de calcular. Tudo bem? Vamos entender o que significa cada um deles? Então, vamos lá, então. Tá. Então, temos aqui indicado a fórmula, né? A expressão matemática que indica como que eu vou calcular o tamanho de uma amostra aí numa população muito grande ou desconhecida, né? Que fique bem claro essa situação aí. Ah, eu tenho uma amostra de uma população pequena. Tá. Não, não tem a necessidade de usar, de usar essa fórmula, um mecanismo para se calcular, aí é outro. Ele é um pouco mais simples, tá? Ok? Para você entender que a amostra também se cria esse mito aí, eu só vou pegar uma amostra de populações pequenas. Não, 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 não. Você pega a amostra de populações grandes, né? E o que que acontece? A gente reitera essa questão. A amostra de uma população grande, ela tem que carregar determinadas características, ela tem que ter segurança para que aquelas informações, que aquelas informações que foram coletadas, de fato, elas sejam, elas sejam significativas. Daí a importância de se utilizar a expressão, a fórmula matemática. O que que a gente tem aí? Qual o tamanho ideal para a amostra, que a gente aqui chamou de N, tá ok? Deixa eu mudar essa cor aqui. Apagar tudo. Vou utilizar um verdinho aqui para facilitar, tá ok? Então, o que que acontece? O tamanho ideal para uma amostra é o que a gente chama de N, ou seja, é o objeto desconhecido aqui na nossa forma. Mas o que que é isso aí para vocês, né? Esse N aí é quantidade de elementos da amostra. Olha lá, o N. N, é normalmente associado aí essa quantidade. Esse valor, ele vai ser encontrado ao substituir, olha lá, que legal, substituir os valores numéricos das outras variáveis na expressão algébrica apresentada. Falamos muito lá nos anos, nos anos finais sobre a diferença entre variável, né, e incógnita. No caso aí são o quê? No caso aí são variáveis, tudo bem? Então, deu para entender? Então, esse é o objeto desconhecido aí que a gente vai encontrar. Ah, chegou. Esse é o famoso desvio, desvio padrão, que aqui foi chamado de P. Alguns aí chamam esse desvio padrão de S, associado aí à variável. Bom, mas o que que esse desvio, desvio padrão? O desvio padrão, eles são estatísticas, existem duas medidas para se analisar dados aí, né? Existem as chamadas medidas de tendência central, tá? A professora Roberta já trabalhou com vocês aí. E quais são essas medidas de tendência central? Aí, você tem a média aritmética, média aritmética simples, média aritmética ponderada, você tem a moda, entendeu? Enfim, você tem outras situações, a média, né, média, moda, enfim, tá? Então, você tem esses valores, tá? A mediana, ok? Estava esquecendo da mediana. Então, você tem média aritmética simples, média aritmética ponderada, você tem a moda e tem a mediana, são as medidas de tendência central. E aí, você tem o quê? As medidas de dispersão, né? Então, a medida de tendência central, ela analisa o quê? O centro, né, daqueles dados obtidos, a média ali, né? Que, às vezes, não reflete necessariamente a informação com aquela fidelidade que ela tem que ter, né? E aí, o que acontece? Para ir além disso aí, para extrapolar, a gente vai lá para o quê? Para as medidas de dispersão, tá? Então, você vai encontrar aí a variância, por exemplo, dela estudar o quanto que dados variam e, dentre elas aí, o famoso, famoso desvio padrão. E o que ele faz? Ele é uma porcentagem que indica a variação esperada entre as respostas das pesquisas. Ah, professor, mas pode variar? Pode, sim. E aí, o que acontece? Existem estudos estatísticos que dizem assim, olha, a aproximação para o sim foi maior que a aproximação para o não, ok? Então, o que acontece? Existe uma tendência, tá? Para determinadas, para determinada informação, tudo bem? Quanto mais próxima do zero, olha que interessante, for o desvio padrão, mais homogêneos serão os dados, né? E o que acontece? Dados homogêneos são aqueles que têm o quê? Que têm um valor matemático mais significativo, né? Vai diminuir a possibilidade aí de dúvida, vai diminuir a possibilidade de incerteza. Estatística é tudo de bom. Estatística é muito, é muito complexo, tá? Mas o que você tiver especificamente aí é a possibilidade de estudar estatística na sua vida e estude. Vai abrir muitos, muitos horizontes aí na tua vida, tá ok? Temos aí ainda a margem de erro, famosa, margem de erro, né? Famosa de margem de erro para cima ou para baixo. Indicada aí pela letrinha E. Essa, né? Essa letrinha aí, né? Muito, muito famosa, em língua portuguesa, a famosa conjunção aditiva, né? Então, o E aí, ele vai indicar a margem de erro. Do que trata essa margem de erro? Ainda, né? Também é uma porcentagem que indica o quão próximos estão os resultados obtidos na amostra em relação ao possível valor real. Verdade. Tá ok? Quando a gente fala de margem de erro, né? Qual que é a margem de erro? Se a margem de erro for muito alta, o que acontece? Vai gerar suspeição acerca dos dados. Então, essa margem de erro, ela pode e deve existir? Sim. Não existe certeza de 100% de nada. Tá ok? Mas quanto mais baixa essa margem de erro, né? Tender, né? Qual a tendência dela for mais baixa, é mais interessante. Tudo bem? Ah, eu tenho uma margem de erro de 2%. Ah, é aceitável? É. Ah, eu tenho uma margem de erro de 5%. Muito alta. Muito alta. Vai gerar muitas dúvidas. Aí não pode. Tudo bem? Então, essa é a questão. E aí, o que acontece? Quanto menor a margem de erro, a gente acabou de falar, mais próximo será o resultado dos dados reais. Veja que importante, né? Nível de confiança, tá? E aí, o nível de confiança, o que é? É a porcentagem que indica o nível de certeza que a pesquisa realmente representa e as características da população, considerando a margem de erro escolhida, ou seja, existe aí uma relação direta entre a margem de erro e o nível de confiança de uma determinada pesquisa. Tudo bem? Então, é essa a ideia aí. Beleza? Valor padronizado, famoso Z aí, ó. Que valor é esse? Esse é interessante, né? Por que ele é padronizado? Existem determinados valores aí, que no caso dele eu vou apresentar para vocês, que ela, na realidade, é uma constante definida como base de confiança. É um numerozinho decimal, um coeficiente numérico, toda vez que a gente eleva ele ao quadrado, ou seja, multiplica ele por ele mesmo, o que acontece? Você vai aumentar aí o nível de confiança dessa pesquisa. E a gente vai apresentar alguns para vocês aí, tá? Olha o valor padronizado com nível de confiança de 85%, que é baixo, tá? 85% o nível de confiança de uma pesquisa dos dias de hoje, dependendo do tamanho da amostra aí, ele é baixo. Então, tudo bem? Então, tem que subir esse nível de confiança aí, que é mais interessante. Temos aí um nível de confiança de 90%, já aceitável, tá? E aí o coeficiente, o valor padronizado é 1,65%, ok? Tudo bem? E aí o que a gente tem? Um nível de confiança de 95%, temos aí o valor padronizado de 1,96, um nível de confiança de 99%, olha lá. Aí sim, né? Então, se eu quiser um coeficiente, um nível de confiança aí de 99%, olha lá, quem que eu vou elevar ao quadrado? Vou pegar o 2,58, que é a constante aí que vai determinar o nível de confiança. Beleza? Tranquilo? 99,5% o nível de confiança. Nossa, muito, muito bom, né? E aí, qual que é o padrãozinho, né? Qual que é a constante que você vai utilizar? 2,80. Aí o que acontece? 99,9% o nível de confiança, ou seja, quase, quase certeza. Mas quase certeza não significa que é certeza, tá? Então, muito, muito cuidado, vai. Lembra que a gente falou que não tem 100% de nada. Por quê? Porque é uma amostra, entendeu? Então, você não vai ter 100% de certeza nunca. Ah, 99,9%. É a certeza? Não. É o nível de confiança, tá? O padrão que você utilizou aí, tá? A constante que você utilizou para chegar nesse nível de confiança, ou seja, multiplicarás ali por 3,29. Tranquilo? Beleza, então. Vamos dar sequência. E aí a gente tem e apresenta para vocês, tá? Um exemplo aí, tá? Determina o tamanho da amostra necessária para a realização de uma pesquisa sobre os casos de dengue em uma região. Então, por que dengue aí, né? Lembra que a gente está trabalhando em estatística na saúde pública e meio ambiente? Sim. Então, é por isso que a gente usa, né? A professora produz os problemas em cima dessas informações, tá? Poderia-se criar outras situações? Poderia, sem muitos problemas. Tudo bem? Então, vou fazer a leitura para vocês. Determina o tamanho da amostra necessária para a realização de uma pesquisa sobre os casos de dengue em uma região em que o tamanho da população é desconhecida. Ah, mas eu consigo definir o tamanho de uma amostra em uma população desconhecida. Sim, com certeza. Tudo bem? Não sendo possível estabelecer uma estimativa da população aí. E considerando um nível de confiança de 90%, olha lá, nível de confiança. Vamos voltar lá, nível de confiança de 90%. Opa, olha aqui a gente tem aqui, a constante que você vai multiplicar, 1,65, tudo bem? Nível de confiança de 90%, um desvio padrão aí de 50%, 50%, tudo bem? E uma margem de erro aí de 3%, tudo bem? Então, é essa a ideia. O que nós temos aí, então? A descrição de cada coisa, tudo bem? O tamanho ideal para a amostra, a gente chamou de N, o nível de confiança, a gente vai substituir o valor aí. O valor padronizado é o Z, que a gente chamou, e o desvio padrão é o P. E ainda a margem de erro, a gente chamou de E. Nós temos todos esses dados aí que foram oferecidos para vocês. Olha lá, pronto. Olha lá, tamanho da amostra, N, o nível de confiança, 90%. Valor padronizado, olha lá, 90% é 1,65, lembra lá da tabelinha? Ok. Desvio padrão, 50%, e aí obrigatoriamente eu tenho que fazer a conversão para número decimal, não posso deixar esse 50%, ou eu converto para 0,50, esse 0 aí é desnecessário, como vocês sabem. E aí, na fórmula, na substituição, eu vou usar o 0,5, o famoso meio, 5,5 décimo. A margem de erro aí é de 3%, que também devo converter para a forma decimal, ou seja, 3%. Estamos falando de 3 dividido por 100, não sei se pegou os meninos, não pegou. E aí, eu estou dividindo por 100, então retorno duas casinhas, então a gente está falando aí de quem? De 0,003, ok? Então, essa é a ideia, tudo bem? Vamos mostrar para vocês, então, as respostas aí, depois do intervalo, a gente continua, ok? Olha lá, o que temos aí, então? A resolução, fazendo as substituições, e aí o que acontece? A gente utiliza aí primeiro a potência, temos o valor também dentro do parênteses, a ordem que você vai fazer, não tem muito problema, você pode resolver aí primeiro o parênteses, depois a potência, ok? Nessa ordem, ou, no caso aí, mas deixa as próximas operações, né? Caso de subtração aí, e a divisão, né? Por último. Tudo bem? Então, feito isso, substitui os valores, encontramos aí uma população de 756,22 habitantes, ou, se você quiser, a gente arredonda para cima. Tudo bem? Depois do intervalo, a gente vai retornar aí para vocês, já deixo o convite para participar da interação, o nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem uma análise da aula, eu agradeço, obrigado, fiquem com a gente aqui, até daqui a pouco. Tchau.